Hello, gente! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O tempo que eu tava dormindo daqui, né? Eu tava morrendo sem nada do canal, vai ser de gravar pro canal. E eu fiquei, o quê? Quase três semanas sem postar nada aqui. E eu tava agoniada porque eu tava sem nada pra postar, sabe? E como estamos rumo a sentar, né? Ficar sem postar só demora aí a situação e tudo mais. Então eu tava muito agoniada por isso também. Mas cá sou eu pra gravar outro vídeo pra vocês. Muita gente tava falando comigo lá no Instagram que eu tava com saudade dos meus vídeos aqui no YouTube. Então isso me faz muito bem, né? Porque eu fico tipo assim, nossa, tá fazendo falta no YouTube. Aí desse ano esse 100K vai existir aqui nesse canal. Então eu vou focar nele. Bora lá começar esse vídeo. Como vocês estão vendo aí na descrição, hoje eu vou testar junto com vocês esses dois, dois, um ativador de cachos. Esse aqui. E esse aqui é o creme de pentear para cabelo tipo 4, tá? 4ABC da Salonline. Que é o... Profix. Eu tava tentando lembrar se não. Esses produtos já estão aqui em casa. Vai fazer um mês. Porque tem muito tempo que eu comprei. E eu não tinha usado ainda porque eu queria usar aqui junto com vocês, né? Como eu falei, eu quero usar lá no YouTube. E cá sou eu pra testar aí junto com vocês. E eu vou usar ele como? Vou usar um lado o ativador de cachos. E do outro lado eu vou usar o creme de pentear. Pra aí vocês verem, né? Como é que cada um se comporta no meu cabelo. O creme de pentear, ele promete definição intensa, controle de frizz e brilho verniz. É liberado, é vegano e tem proteção UV. O ativador de cachos promete definição com fixação, previne a falsa caspa e brilho espelhado. Também é liberado, vegano e contém proteção UV. Aqui diz que ambos têm 72 horas de cachos de definição. Ele tem um cheirinho de chiclete, assim. Tirei a toalha aqui do meu cabelo e ele ficou assim, ó. Hoje eu fiz uma reconstrução, gente, com vinagre de maçã. Porque, né, como vocês viram aí, eu pentei meu cabelo de preto recentemente. E, né, tem que ter um cuidado dobrado, assim. Eu também não tava tendo. E aí eu percebi que meu cabelo já estava ficando muito fragilizado. Então eu resolvi hoje fazer uma reconstrução nele. Vou passar pelo lado de cá. Ó, o ativador de cachos, estão vendo? Não sei se vocês estão achando que tá estourando aí. Eu não sei se tá estourando. Eu acho que tá estourando, né? Deixa eu escurecer um pouquinho. Ah, deixa eu assim, tá bom. Essa é a textura dele, ó. Tá vendo? Ele parece... Tipo assim, ele é aquele creme bem molinho. Não é muito consistente. Também não é muito ralo. E ele parece que tem uma geleiazinha, sabe? Começa passando aqui. Eu vou fazer minha finalização normal. Que eu faço sempre aqui. É por isso que eu vou adiantar algumas partes. O segredo, gente, de uma boa finalização é enluvar. Não só finalização, como hidratação também, sabe? Enluvar o cabelo é muito importante. Porque assim ajuda o produto a penetrar bem nos fios, sabe? Sempre que você for fazer hidratação ou finalizar o seu cabelo, é bom você enluvar ele bastante. Pronto, gente. Terminei esse lado de cá, ó. Finalizei todo com o ativador de caixa e já ele ficou assim. Ai, toda suja de creme, meu Deus do céu. Agora eu vou passar pro lado de cá. E no lado de cá eu vou usar o creme de pentear. Pra ver como é que vai ficar também. Então bora lá. Mesma repartição que eu fiz do lado de cá. Que é como eu finalizo meu cabelo normalmente mesmo, gente. É assim mesmo que eu faço. Não tem nenhum vestido de sete cabeças. Deixa eu mostrar aqui a textura dele. Ó. É a mesma textura praticamente do ativador. Só que eu tô achando ele um pouquinho mais leve que o ativador de caixa. Aplicando. É, ele é realmente mais leve que o ativador de caixas, ó. A gente passa, não dá nem pra perceber que tá com creme, tá vendo? Deixa eu passar mais. É, gente. Com certeza ele é mais leve que o ativador de caixa. Vou adiantar aqui porque eu não vou ficar dando primeiras impressões agora não. Só quando eu terminar de fazer tudo, de secar e tudo mais. Que é o jeito que eu gosto de ver o resultado do meu cabelo. Tive que vir aqui rapidinho falar isso com vocês. Aqui no creme de pentear ele promete desembaraço máximo. E é surreal a forma que ele desembaraça, gente. Muito fácil. Eu tô chocada. Eu nem passei a escova nessa mecha aqui, ó. E ela já tá bem desembaraçada, tá vendo? Tipo assim, eu não consigo desembaraçar de jeito nenhum. Tô só com os dedos. E usando o creme de pentear, desembaraça muito, muito fácil. Pronto, gente. Já terminei de finalizar as duas partes. Essa daqui com o creme de pentear. E essa daqui com o ativador de caixos. A única diferença que eu percebo, assim, eu acho que é que o ativador de caixos deu um pouco mais de definição. E o lado com o creme de pentear ficou com um pouco mais de volume. Não sei se dá pra vocês perceberem aí. Mas eu tô achando isso. Porém, eu vou esperar ele secar aqui um pouquinho. E depois passar o secador, né? Porque vocês sabem que eu gosto de finalizar meu cabelo desse jeito. Com o secador. Porque aí sim eu consigo ver o resultado que eu gosto. Mas antes de secar com o secador, eu venho aqui e mostro pra vocês como ele ficou seco naturalmente. Beleza? Então, gente, voltei. E meu cabelo ficou assim, seco. Ele não tá ainda totalmente seco. Não tá completamente seco. Porque meu cabelo demora muito de secar. E é assim que eu costumo secar com o secador, sabe? Então por isso que eu vim logo mostrar o resultado pra vocês. Porque agora eu já vou secar com o secador. Confesso pra vocês que eu esperava mais, viu, gente? Eu juro que eu esperava mais definição. O cabelo consegue definir muito mais do que isso aqui. Então por isso que eu fiquei assim. Se o creme de pentear fosse um pouquinho mais denso, sabe? Eu acho que ficaria melhor no meu cabelo, né? Que é crespo. E cabelo crespo gosta de creme mais consistente. Sabe? Mais grossinho. Mas é isso. E agora eu vou secar aqui com o secador. Pra dar as minhas considerações finais. Pra falar o que eu achei realmente do mais. Pronto, gente. Esse aqui é o resultado do meu cabelo. Depois desses dois produtos aqui. Vamos lá. Vamos para as minhas considerações finais, né? Como vocês podem ver. Não sei se vocês estão dando pra perceber. Mas o lado do ativador de cachos, ó. Definiu muito mais que o lado do creme de pentear. E o lado do creme de pentear eu tô sentindo muito leve. Tá bem mais leve que o lado do ativador. Não que o lado do ativador esteja pesado. Não é isso. Mas é que o lado do creme de pentear tá muito mais leve. E com mais volume do que esse lado de cá. Enfim. Como eu tinha falado no início. Eu esperava mais definição. Porque eu consigo bem mais definição do que isso aqui. Não que eu não tenha gostado, tá? Não vou mentir pra vocês. Se eu vou ser sincera. Quando eu tinha terminado de finalizar eu não tava, tipo assim, muito acreditada que ia ficar legal. Sabe? Eu não tava gostando muito. Porém, agora depois que eu finaliz... Que eu sequei com o secador, fiz do jeito que eu gosto. Eu já tô gostando e tal. Depois do secador. Mas antes do secador, gente, eu tava falando. Meu Deus do céu. Essa finalização não vai ficar boa no meu cabelo. Mas, né? Até que eu gostei. E gostei muito mais desse lado aqui. Enfim. Mas, assim, não é um creme que eu digo. Nossa, não compraria de novo. Não gostei. Porque o resultado final, depois do secador, eu gostei. Antes do secador eu não tava gostando. Ai, meu olho. Tava gostando. Não tava achando que ia dar ruim a minha finalização. Que eu ia ter que finalizar o cabelo de novo. Mas depois que eu sequei com o secador, que fiz do jeito que eu gosto. Eu achei que ele ficou muito bonito. E eu usaria de novo. Agora eu quero testar eles dois juntos. Sabe? Pra ver se vai dar bom. Bora ver quantos dias ele vai durar, assim. Quantos day after eles vão ficar. Porque promete 72 horas de cachos. Ou seja, isso aqui não é pra desmanchar em até 72 horas. Tô de olho. Vou mostrar tudo pra vocês. O resultado, tá? De como ele for ficando, assim, lá no Instagram. Então, pra quem não me acompanha lá no meu Instagram. Vai logo acompanhar. Que é arrobaandresacilso também. Tá tudo aqui na descrição e tudo mais. Então é isso, gente. Foi esse vídeo de hoje. Testando esses dois aqui. Profix da Sala Online. Que é um lançamento aí. São produtos novos. No mercado. Deixa aí nos comentários. Se você já testou esse produto. Qual é o tipo do seu cabelo. Deixa tudo aí embaixo. Pra eu saber quem já testou. Se você gostou. Se você não gostou. Deixa também uma nota pra ele. No meu cabelo. Quero ver o que vocês vão falar aí dele. Assim, no meu cabelo. É... Eu particularmente gostei. Agora. E isso. Deixa tudo aí nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever no canal. Porque estamos rumo ao 100k. E eu vou falar isso aqui toda vez. Até a gente bater o 100k. Eu vou falar isso toda vez. E vou sininho de notificações também. Pra você não perder vídeo nenhum. Me acompanha lá no meu Instagram. Que é arrobaandresaciltos. É... Acho que é só isso, né? É só isso que fala. Deixa o like. Que é muito importante também. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Dessa vez eu não vou subir, não. Tchau. 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 Tchau.